Aqui é a cidade de Garmisch, a cidade de montanhas, cercada por montanhas, e o pessoal vem pra cá de férias pra fazer esportes da neve. Muitas coisinhas interessantes, a cidadezinha bem bonitinha, essas montanhas cercam as cidades muito charmosas, mas um detalhe também me chamou a atenção, que é o Rio. Esse rio corta praticamente toda a cidade, ele vem das montanhas aqui perto. Eu não consegui achar até agora uma garrafa pet. Aonde estão os sacos plásticos? Até porque ele passa rente às ruas, ele passa rente às casas. Cultura, né? Educação, país do primeiro mundo.